Olá pessoal, eu sou o João Eduardo Salles, sou coordenador da disciplina de endocrinologia e metabologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Hoje eu quero falar para vocês sobre o Novembro Diabetes Azul, que na verdade o mês inteiro a gente faz um alarme sobre diabetes, mas no dia 14 de novembro é o dia mundial do diabetes. Foi quando nasceu o Frederick Bunting, que foi a pessoa que descobriu a insulina. E a Sociedade Brasileira de Diabetes, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, nós criamos o dia do pré-diabetes, que vai ser dia 13 de novembro, justamente para que a gente possa alertar que existem algumas pessoas que podem ter pré-diabetes. Ainda não tem a doença, mas elas podem ter uma fase inicial da doença e nesse momento, medidas de reeducação alimentar, perda de peso, atividade física, podem fazer com que você que tenha pré-diabetes e iria um dia ter diabetes, volte a ter seu metabolismo de glicose normal. Volte a ser uma pessoa sem pré-diabetes. Então se cuide. Se você tem obesidade abdominal, se você tem aumento de triglicérides, pressão alta, sedentarismo, má alimentação e história familiar, você pode ter pré-diabetes. Procure um médico, faça exames e se cuide.